Música Nos bastidores, hora de fazer os últimos ajustes. E aquela pitada de nervosismo natural para quem está prestes a desfilar ou ver o seu trabalho na passarela. Todos os estudantes que são criação dos alunos do curso de design de moda da UNO Chapecó. O UNO Fashion Day está na edição. Os estudantes tiveram o desafio na passarela a memória dos 100 anos de Chapecó. Música A ideia traz muito da pesquisa historiográfica e iconográfica para que a gente observe a questão das etnias que fizeram parte da construção dessa cidade. Elisângela escolheu as cores marrom e azul e o crochê para contar a história dos balsinhos. A obra do artista plástico brasileiro. Peça para apresentar. Para criar, eu pesquisei antes. Aí eu tive a ideia de ir pegando umas coisas diferentes. Aí eu tive a ideia de criar peças com crochê e tecido. Porque é algo assim que me chama a atenção, é diferente, que dá para criar várias peças. A obra do artista plástico Paulo de Siqueira foi a inspiração para as peças criadas por Laís. Então aqui na minha peça, ela é trabalhada em prata para remeter a sucata, que era a matéria-prima principal do artista. E aqui então seria a estrutura, como se fosse uma pirâmide, pela questão da hierarquia do cacique e dos outros indígenas. É muita coisa por trás disso tudo, né? As pessoas às vezes acham que é só uma roupa criada por criar. É muito tempo de pesquisa, entender o porquê, o que é aquilo, quem criou, por que criou aquilo, né? Na passarela, a colonização de Chapecó contada em peças únicas. Em cada coleção, detalhes que valorizam a nossa história, nossa cultura, nosso povo e as belezas naturais da nossa terra. 17 acadêmicos participaram do projeto. Cada um teve a missão de apresentar três looks. Tem alguns critérios que precisam ser cumpridos para que as fases de cada coleção, elas se complementem. Então, principalmente em relação à cartela de cores, por exemplo. Então existem algumas exigências, mas que isso são trabalhados nos componentes curriculares, que as profs trabalham, a Raquel, a Prof. Cláudia, trabalham esses componentes para organizar o evento. O evento foi aberto à comunidade. Para participar, era só levar um brinquedo que será doado para entidades beneficentes. O público que lotou o clube industrial se encantou com o desfile. Surpreenderam bastante. Tá top demais, o pessoal arrasou nos looks. Tá muito bom.